Eu quero deixar hoje uma mensagem a vocês, pais e familiares e nossos queridos estudantes. É a mensagem do Papa Francisco para este tempo de guerra. Precisamos juntos defender a paz. Ele usa este termo, precisamos juntos, todos nós, defendermos a paz. Defendermos a paz. Se a nossa ação de luta pela paz, mínima que for, que seja a nossa oração cotidiana pela paz. Mas precisamos defender a paz. E eu quero agradecer aqui também, dois artistas e figurinos, o Michael e a Viviane. E com a personagem, a presença de vocês dois, eu quero dizer aos nossos pais, aos nossos estudantes, a sociedade é cheia de anônimos que alegram e transformam o mundo. Se eu não falasse o nome de vocês, ninguém saberia quem vocês eram. Tirando a arte, vocês são pessoas humanas, que precisam de sobreviver, de trabalho, de dignidade e de sustento. E na pessoa de vocês, eu peço aos nossos futuros estudantes de faculdades, como eu disse na missa, cuidem de uma sociedade saudável e sadia. Somos, nos formamos, ou melhor dizendo, para cuidar dessa sociedade enferma, de tantos, de tantas atitudes enfermas. Cuidem para que a sociedade do amanhã, das mãos de vocês, como disse o ex-Bolinha, ele disse que vocês cuidarão de nós. As nutricionistas que precisamos, as fisioterapeutas que precisamos, nenhum médico que precisamos, os professores que nos substituirão, cuidem de uma sociedade saudável do amanhã. É essa a mensagem, na pessoa do Michael e da Viviane, que nós queremos cuidar. Que todos, qualquer anônimo que for, tenham a dignidade da vida. E eu quero uma salva de palmas aos dois novamente, para que eles sejam presença, sejam percebidos e tenham a dignidade. E eu termino dizendo que o rogacionista é uma escola católica, que defende valores de Deus e valores da família. E iremos defender ainda mais, iremos agir ainda mais, em prol da família, em prol de uma sociedade justa. Continuaremos com os nossos gestos concretos, continuaremos a levar nossos jovens à reflexão, continuaremos a levar, através da pastoral, os nossos jovens no aprofundamento, até mesmo, da oração, com os nossos retiros. Nós temos que transformar, é essa juventude que está em nossas mãos. E assim nós faremos, com os 1.700 estudantes, que nós queremos chegar em 2024. Levar estudantes a uma consciência de Deus, de família, de pai e de mãe. E que não hajam anônimos, mas que seremos irmãos uns dos outros. Quero agradecer. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti